Gente, depois do carnaval, começam oficialmente os lançamentos para as montadoras. O carro que vocês estão vendo aí é o Jetta. Jetta, na sua versão 2012, que a Volkswagen acaba de lançar aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. Vocês estão dando uma olhadinha na traseira do carro. Escapamento duplo. Uma olhada bem rápida nas linhas laterais. Os aros são 16 polegadas. Os retrovisores, desculpa, as sinaleiras vêm nos retrovisores. As maçanetas, na cor do carro. O porta-mala, a título de grosidade, tem a capacidade de 510 litros. O motor é 2.0. Vocês estão vendo aí a versão automática. Mas a transmissão também pode vir na versão mecânica. Uma olhadinha na direção. Os controles. De rádio. To the player. Uma olhadinha no painel. As informações, tanto digitais como analógicas. O carro vem em duas versões. Tanto ele pode vir na versão só gasolina, como na outra versão flex. Teto solar é opcional. O espaço é agradável. Console central. Porta-luvas de 7 litros. Mais uma olhadinha na traseira. Do Jetta 2012. Bom, mais novidades. Leia no caderno automóvel. Desta quarta-feira.